Então, agora vamos fazer um update mais avançado. Agora, vamos pegar o quê? Eu quero alterar, agora vai ser um exemplo bom que eu fiz isso aqui, dá para a gente pegar certinho. Eu quero alterar o middle name, o middle name da pessoa, quer dizer, o nome do meio. Se a pessoa aqui, no exemplo, for o ID 3, 4 e 5 aqui, que são esses daqui, está certo? Só que eu quero alterar aqui para R, somente o que tiver com status de ativo. Então, beleza. O que eu vou alterar? Eu vou alterar o que tiver ativo aqui. Então, quer dizer que o end date for nulo, beleza? E eu quero alterar também o que o middle name for nulo. Então, quando a pessoa tiver no ID 3, 4 e 5, beleza? Ele vai alterar para mim. E quando o middle name for nulo, vai alterar para mim. E quando o end date for nulo também, quer dizer que eu vou alterar dos três IDs, vou fazer referências ali somente de uma pessoa, né? Tem três situações, a gente vai fazer várias restrições. Vou até escrever aqui para a gente não se perder, né? Então, eu vou o quê? Alterar o middle name, né? Middle name, colocar aqui middle name. Qualquer jeito mesmo, depois a gente altera isso ali. Middle name dos IDs. Bom que você vai fazendo teste aí, ó. ID 3, 4 e 5. Vou colocar aqui, ó. 3, 4 e 5, beleza? Quando o middle name for nulo. Quando middle name is nulo. Está aqui. E também, quando o end date for nulo. End date for nulo. Depois a gente entende isso e vai fazer na prática. Primeira coisa, eu vou fazer da nossa restrição aqui, ó. De todo o nosso comando, eu já vou fazer as nossas restrições. Então, aqui, ó. Primeiro, eu tenho que entender o que é que eu quero, né? Primeira coisa, eu vou fazer aqui, ó. O E, eu vou trazer. Alterar o middle name 3, 4 e 5. Os nossos IDs aqui. Vou fazer a restrição aqui, ó. O E. Então, quando o meu employer key. Está aqui, ó. Employer key in. Tem que separar aqui e deixar separadinho, né? Quando o meu employer key foi 3, 4 e 5. Vou colocar aqui, ó. 3, 4 e 5. Beleza? A gente vai fazer mais avançado, é, para você fixar. Vamos lá. Vou selecionar isso aqui tudo. Vou fazer passo a passo. Então, vamos cá. Então, selecionei e deu executar. Então, trouxe 3 resultados. Mas, eu quero alterar somente o que tiver o middle name nulo. No caso, são os 3. E também, quando o end date for nulo. Mas, ele vai alterar somente esse aqui, ó. 5, ok? A gente vai fazendo e tirando mais restrições. E aqui, eu posso adicionar. Eu criei um critério, né? Mas, eu vou adicionar outro, ó. E vou colocar aqui, ó. Middle name is null. Ele vai continuar trazendo ali os 3 resultados, né? Tá certo. E também, eu vou adicionar mais um aqui, ó. End. E vou trazer aqui, ó. End date is null. Bom, você já está ficando mais avançado aí ainda. Então, selecionei tudo e dei um executar. E ele trouxe para mim só esse ID aqui, né? Então, é o ID que está entre a faixa que eu falei aqui, né? Entre o ID 456. Ele não tem o nome do meio aqui que a gente vai inserir. E ele também é um funcionário que está ativo, ok? Então, eu vou inserir um update no middle name aqui somente desse funcionário. Agora, é tranquilo. Eu já tenho a restrição aqui. O que é que eu posso fazer? Eu vou fazer o nosso update agora, ó. Vou fazer aqui, ó. Update. Vamos ver se você já vai entendendo a estrutura aí. O que é que eu quero atualizar? Eu quero atualizar os dados da nossa tabela aqui, ó. dbo.tbtm. Tranquilo. Beleza. E vou adicionar a cláusula ali, né? 7. Eu vou setar. Qual que é a coluna que eu quero alterar? Eu quero alterar a coluna de middle name. Está aqui, ó. Middle name. E eu quero transformar essa coluna igual... E vou inserir um R aqui, ó. Sei lá. O middle name, o nome do meio dessa pessoa aqui, ó. Vai ser um R. Não tem número nenhum aqui, não tem caractere nenhum aqui. Eu vou inserir. Só que eu quero inserir nessa coluna somente as restrições que eu criei, né? Vai ser o quê? Where. Então, quando o nosso employer... Copiei e colhi aqui embaixo, ó. Ele vai fazer essa alteração somente quando o meu employer gate estiver dentro dos IDs 3, 4 e 5. E aí você pode colocar o tanto que você quiser. Quando o meu middle name estiver nulo. Então, ele está nulo. Vai validar. E também quando o meu end date is nulo. Quer dizer que esse funcionário está ativo. No caso, vai transformar somente esse funcionário aqui, ó. Robert Walters. Porque a gente já validou isso na nossa consulta. Por isso é sempre bom você criar a consulta primeiro e validar os dados antes de fazer o update, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Update. Vou selecionar e dar um Executar. Agora sim, ele falou que uma linha foi afetada. Certinho. Só teria, dentre os três funcionários, de alterar somente um, né? Vamos selecionar o nosso trecho aqui, ó. O Select, né? Que a gente criou. Vou até o From aqui para trazer todos os dados. Vou clicar em Executar. Vamos conferir o nosso resultado. Os funcionários 3, 4 e 5 estão aqui, ó. 3, 4 e 5. Beleza. Certinho. Ele ia alterar somente o que tivesse middle name nulo. Beleza. Ele teria que buscar esses três aqui, né? Só que eu criei mais uma restrição. Onde o end date for igual a nulo. Então, dos três, o único que tem o end date igual a nulo é esse carinha aqui, ó. Então, ele veio aqui nesse Rob Waters e alterou o que era nulo para R. Então, ele fez toda essa confusão, mas você vai entender que você tem que criar primeiro a sua restrição para fazer o update. E agora, vamos apagar isso aqui, ó. Vamos apagar novamente. Vou apagar até o Case Win aqui. Selecionei tudo e trouxe toda a nossa consulta original aqui. Agora, vamos fazer o último update para a gente fazer uma operação aqui em massa. A gente vai fazer uma demissão em massa. Vamos lá? Primeira coisa. Eu quero demitir os funcionários entre o ID 100. Vou colocar aqui, ó. Entre os ID 100 e o 120 aqui. Então, eu vou demitir esses funcionários. 20 funcionários de uma vez só. Ah, sysmei. Quero o ID aí entre o 100 e o 120. Demite essa rapaziada aí, essa moçada, tudo que está aí. O que a gente pode fazer? A gente pode inserir, né, na restrição, a cláusula between. Então, quando eu tenho alguns critérios, eu posso vir e alterar aqui, né. Vamos lá. Então, a primeira coisa. Eu vou inserir aqui, ó. Update. Vou fazer ali uma atualização de dados. Na onde? Na minha tabela dbo.temp. Está aqui, ó. Certinho. E o que eu quero fazer? Eu quero setar, né. Eu quero alterar a coluna aqui, ó. De end date. Vou colocar aqui, ó. A coluna de end date vai transformar para mim. Eu quero que essa coluna esteja com a data de hoje. Então, ela vai ser igual ao gets date. Isso aí vai trazer a data de hoje atualizada do sistema. Na sua consulta aí, pode dar a data atualizada, não igual a minha. Por quê? Ele vai trazer a data atual que você está fazendo essa consulta, ok? No meu caso aqui, ó. Ele vai transformar tudo o que eu escolher, né. Que eu fizer a nossa restrição. Então, ele vai atualizar para a data de hoje. Qual que vai ser a minha restrição? A minha restrição vai ser quando o employer key, vou colocar aqui, ó. Where, né. Que é a nossa cláusula de restrição. Quando o nosso employer key estiver between. Quer dizer, você já está. Between. Escrevi aqui. Quer dizer que você já domina aí. Você já viu essas funções aí para trás. Então, quando ele estiver entre o quê? Qual que é o valor? Entre o valor 100. Ent. Qual que é o outro que eu falei? 120, né. Ent. 120. Então, ele vai atualizar todos esses aqui entre 100 e 120. Ele vai colocar eles como demitido na data de hoje. Então, todos esses funcionários aqui vai estar com status demitido aqui e vai ter a data de demissão preenchida. Vamos ver se pode funcionar. Selecionei somente o trecho, né. Confirmei certinho aqui. Vou dar um executar. Ele alterou para mim 21 linhas. Vamos verificar na nossa consulta. Selecionei o trecho novamente, né. Que a gente criou. Vou dar um executar. E agora vamos buscar os nossos IDs aqui, ó. Então, buscou o ID S100. Já demitiu ele aqui, ó. Data 15 de 11 de 2022. E vamos até o nosso ID 120. Beleza. Já demitiu todo mundo aqui também, ó. Olha aí que sacanagem, né. Demitimos aí 20 pessoas com apenas um update. Agora sim, ó. Salva essa consulta aí. Select, né. É o que a gente fez. Depois você cria ela junto aí. Que na próxima aula a gente vai fazer mais alguns updates avançados aí. A gente vai fazer between. A gente vai demitir os funcionários que estão ativos aí. Alguns funcionários aí entre datas também. E vamos fazer mais algumas alterações para você fixar o update aí. E lembre sempre. Update sempre vai ter que vir com a restrição. É muito difícil você alterar uma coluna inteira aí de uma vez só, tá bom? Então, aguardo vocês até a próxima aula. A gente vai continuar com o update aí.